Segura aí! Segredos revelam a minha paixão Sou do lado do Brasil, nesse contexto real Uma história sem ponto final Quem sou eu? Um menino coroado Da inocência e esperança de um povo Um sonhador ou um louco real O barco do destino me conduz No horizonte há os treinos ideais Fui a luta almejando a união Batalhei pelos caminhos Com a bandeira da minha religião Pela fé e devoção Catequizar em nome do Pai Aos jesuítas, a nobre missão A luz que me guia, São Sebastião Pela fé e devoção Catequizar em nome do Pai Aos jesuítas, a nobre missão A luz que me guia, São Sebastião Lembra-se mistérios da história Qual meu passeio onde estou Navega na cidade flutuante Um dilema relevante Sobre quem se condenou E no sertão a luz do ar Pra conceder eu fui inspiração Foi quando é qualquer minha morada Debaixo dos lençóis do Maranhão O encantado Prazer, Tom Sebastião Vou viajar Numa devoção Cerveiros revelam a minha paixão Sou do lado do braço Nesse contexto real Uma história sem ponto final Vou viajar A emoção Cerveiros revelam a minha paixão Sou do lado do braço Nesse contexto real Uma história sem ponto final Que Deus sou eu Que Deus sou do meu Um menino doador Caindo sem ser quebra Um sonhador Um sonhador Um louco real Vindas pra todos esses filhos Numores com tiados Teios liberais Fui a puta Um beijando a união Atarei pelos caminhos Com a bandeira da minha religião E na fé em devoção Catequizar Em nome do Pai Amar Aos jesuítas A nobre missão A luz que me guia São Sebastião E na fé em devoção Catequizar Em nome do Pai Amar Aos jesuítas A nobre missão A luz que me guia São Sebastião Laranhar Lembra-se mistérios da história Agora eu cansei do o que estou Na velha Alô meu cravo Alô meu cravo Alô meu cravo Alô De raço dos lençolos, mamarela O encantado Prazer, segredo de anjo Vou viajar no mar de emoção Segredos em verão, a minha paixão Sou colorado do Brasil Vou viajar no mar de emoção Segredos em verão, a minha paixão Sou colorado do Brasil É cicloteiro real Uma história sem ponto final Uma história sem ponto final Mais uma vez! Uma história sem ponto final Aqui é colorado, rapaz Vai vendo